Oi pessoal, hoje eu estou aqui no Serenitá, num condomínio de uma construtora renomadíssima. Olha aqui pessoal, eu estou em frente a essa praça maravilhosa, onde os moradores descem, fazem caminhada, tomam água de coco. Aqui, nesse condomínio, tem um lazer completíssimo. 95 metros quadrados, uma planta muito generosa, muito espaçosa, vale a pena você conhecer. Falando um pouco mais aqui desse apartamento, nós estamos em um andar alto, apartamento nascente, super ventilado. Olha aqui, meu cabelo não para. Então, é um apartamento que realmente vale a pena você conhecer. Entre em contato com a gente, agende uma visita, que vai ser um prazer te atender. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto